Bom dia! Bom dia! São 11 horas e 54, a gente tá começando aqui o nosso programa da comunidade. Tivemos um pequeno problema técnico, por isso que a gente não conseguiu entrar no horário. São Pedro jogou um raio aqui atrás, atrapalhou tudo. São Pedro, não faça coisa dessa conosco. Mas a gente tá aqui no ar e vamos trazer as informações do dia pra você que tá aí do outro lado. A gente já começa o programa da comunidade fazendo informações de polícia com o Bruno Fonseca. Um adolescente foi morto a tiros e o padrasto foi atingido no começo da noite de ontem. Foi no Tancredo Neves. Eles foram abordados por dois assaltantes na rua onde eles moram. E claro, a polícia suspeita aí de um caso de latrocínio e é o Bruno que traz os detalhes pra gente. Bruno? Pois é, o caso aconteceu aqui na rua Urucará, no Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Manuel Jerônimo, de 47 anos, voltava do trabalho com o enteado Nicolas Andréu Souza, de 17 anos. Eles pararam no caminho de volta pra casa para comprar comida em uma moto. Nessa volta, segundo testemunhas, eles foram abordados por uma dupla de assaltantes que estavam armados em uma outra motocicleta. Um dos assaltantes, depois da reação de Manuel, efetuou cinco disparos contra eles. Dois atingiram o adolescente e um atingiu o rosto do padrasto. Nós conversamos com a família que está revoltada com o caso. Eles reagiram. Eu não sabia que era ele com tristeza, com todo mundo. Ele teve uma maiozinha, com o peraço. Eles foram socorridos por populares e encaminhados ao Hospital em Pronto Socorro Platão Araújo. O adolescente não resistiu aos ferimentos e morreu ao chegar na unidade de saúde. O padrasto ficou no hospital aguardando transferência para o Hospital em Pronto Socorro João Lúcio por cerca de quatro horas. A especializada em homicídios e sequestros investigou o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. O padrasto do adolescente continua internado e ainda está com a bala alojada na coluna. E o hospital vai definir, os médicos irão definir quais serão os procedimentos a partir de agora, já que ele está aguardando a avaliação de um ortopedista. E olha só essa história que a gente vai trazer para você. Na noite de ontem, dois policiais militares ajudaram a realizar o parto de uma dona de casa. Foi lá na Zona Oeste de Manaus e ela deu a luz a uma menina. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Alisson Mota. Alisson, me conta essa história. Olha só essa história, hein, Marcia Lasmar. A dona de casa, Daiane Franco Lopes, de 24 anos, começou a sentir fortes dores durante uma caminhada na noite dessa segunda-feira na Avenida Coronel Teixeira, aqui na Zona Oeste. Foi quando ela pediu ajuda de algumas pessoas que sinalizaram para uma viatura que passava pela área. Os policiais eram o tenente Odelis Mar Alves e o cabo Davi Praia, que estavam em patrulhamento de rotina. Eles colocaram Daiane no banco de trás de um carro que também parou para ajudar e fizeram o parto lá mesmo. Daiane deu a luz a uma menina que nasceu prematura com sete meses. Ela e a criança foram trazidas aqui para a maternidade Moura Tapajós na Compensa. E olha só, ela já escolheu o nome da menina, Vitória. Mas também com a história dessas, né, não tinha como ser um nome diferente. Volto com você. Obrigada, Alisson Mota. Vitória é apressada. Vitória queria logo chegar ao mundo. Chegou com sete meses. Parabéns aos dois policiais militares aí que trouxeram a vitória ao mundo e principalmente tiveram um dia diferente, né? Porque todos os dias eles saem de casa aí na correria para poder pegar bandido e eles trouxeram a vitória ao mundo para poder dar uma compensada nessa luta diária que é a luta dos policiais militares. Um beijo para todos vocês. 11 horas e 57 minutos. Vamos embora ali para dar uma dica para você que tem do outro lado. Presta atenção porque meu papo é reto contigo. Vem cá, vem. E olha só, quero uma receita para perder peso e medidas sem sofrimento. Lipomate Flues e Lipomate Shake. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tentei emagrecer de diversas formas. Fiz algumas dietas, ficava naquele efeito sanfone, engorda, emagrece e não dava certo. Foi quando eu vi o comercial do Lipomate e resolvi tentar. Tomei as cápsulas, o shake. Foi muito bom. Eu consegui chegar no meu peso ideal. Entrei nas calças que eu queria, a cintura afinou bastante. Eu adorei o Lipomate. Viu aí? Lipomate Flues controla o apetite, elimina as gorduras localizadas, regula o intestino e assim você emagrece. Agora você associando o Lipomate Flues ao Lipomate Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais em pouco tempo. E Lipomate Shake é assim, olha, super prático. Ele vem em sachê e possui leite desnatado. É só jogar lá dentro da bolsa, viu? Põe dentro da bolsa e na hora que você quiser, você prepara em qualquer lugar. É só adicionar água. Lipomate Flues e Lipomate Shake, a receita pra você perder peso. A linha Lipomate você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmavent. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Olha só, depois que você emagrecer e ficar aí super sarada, o que você vai fazer? Vai se maquiar e vai se maquiar. É linda! Vai lá na Três Elefantes comprar maquiagem. A Giane já tá aqui toda bonita. Magra! Magra! O que a gente tem na Três Elefantes? Olha, hoje tem os lançamentos da Ruby Rose. Iluminador. Mostra ali o cabelo. Quem quer ficar com uma make à la Kim Kardashian, né? Adoro iluminador. Tô na iluminação com preço bem em conta, né? Produto de qualidade e com melhor preço, né? E tem iluminador pra vários tons de pele, né? Exatamente. Que eu tô vendo aqui, olha, que tem iluminador, ó. Esse aqui é pra pele clarinha. Tem esse aqui que dá um bronze aqui. É pra ti, Carlinhos? Ou é pro Natal? Aqui, olha só esse aqui. Olha a diferença, tá vendo? É, pele clara, pele morena. Eu gosto muito de usar esse aqui porque fica com aquele tom bronzeado, né, Giane? Que fica bem legal, né? Fica um efeito bem legal. Tudo isso lá na Três Elefantes, que também exporta pro nosso interior. Exatamente. Todo mundo, quem quiser revender, nós somos os distribuidores oficiais aqui no estado do Amazonas. Toda a linha da Ruby Rose a gente tem completa com preço especial. E o que a gente tem hoje no nosso kit? É, um kit bem especial. Já vi logo três batons aqui da Latica, que eu não posso deixar de comentar, né? Os três batons, olha só essas três cores. Os nudes são os mais amados pela mulherada, né? Os nudes do momento. Adoro. Estou de Latica. É, mas só usa Latica. Viu, eu vou colocando, né? Estou me aplicando. É, olha lá, Latica. Está linda. Pega aqui nos meus beiços. Lembra dessa cor? Qual é essa cor? Esse é o 32. Olha só, gente. Adoro. Adoro um nude mais escuro. E tem também perfume. É. Tem corretivo pra sobrancelha, né? Tem uma sombra, uma paleta de sombra. Primer, batom, esse primer aí que ajuda a fixar a maquiagem, deixa a pele aveludada. Tudo isso pra quem é telespectador do nosso programa da comunidade. Isso, esse é o kit de hoje. Pra quem quiser fazer encomenda pro interior, tem que fazer o quê? Só contactar no WhatsApp ou no telefone convencional e a gente já bate o papo e manda pro seu estabelecimento. Quando chove a Três Elefantes, abre lá na Barrojada? Abre. Abre direitinho lá na Guilherme Moreira? Direitinho. Ninguém é de açúcar lá. Lá é o pessoal de chocolate. Chocolate não derrete na chuva. É só pra deixar claro pra vocês, tá? Ninguém lá é de açúcar não. Tá todo mundo lá esperando por você na Guilherme Moreira. Número 118 no centro da cidade. E o telefone pra contato é o 3633-3604-993-138567. Inclusive pra encomendas no interior do estado. 3307-3950 é pra você que tá aqui e quer participar do nosso Três Elefantes, aqui do nosso Agora Premiado. Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem, tá? Obrigada, Gê. Nada. Olha, você que tá aí do outro lado, são 12 horas e 12 minutos. Deve ter ouvido falar daquela história da adolescente que chegou em casa, depois de ter passado a noite fora, alegando ter sido estuprada. Ela foi até a delegacia, avisou os pais, os pais foram até a delegacia e ela acabou acusando uma pessoa de ter sido a autora, um homem, de ter sido o autor do estupro dela. Ela negou depois tudo, depois que o rapaz tinha sido preso. Inclusive, os pais perceberam, os pais dela perceberam que ela estava mentindo e foram até a delegacia e desmentiram tudo. Só que o rapaz chegou a ficar oito dias preso. E depois ela foi lá, né, a delegacia, confessou que estava mentindo, que não tinha dito a verdade e acarretou toda essa tragédia na família desse homem. O Bruno Fonseca está lá na casa desse rapaz que foi acusado falsamente e ele já vai trazer, a gente vai pra um rápido intervalo, mas o Bruno já vai trazer pra gente algumas informações. Bruno, tudo bem aí? Olá, Márcia, muito bom dia, bom dia pra você que nos assiste. Nós falamos ao vivo, direto aqui da zona centro-sul de Manaus. Na verdade, Márcia, nós não estamos na casa do acusado, né, pela criança de 12 anos. Mas daqui a pouco você vai conferir o depoimento desse homem que foi acusado por uma menina de 12 anos por estupro no dia 11 de outubro. Esse é o depoimento que você vai conferir ao vivo hoje aqui no Programa da Comunidade. Nós voltamos em instantes. Até já.